Polícia Militar em Criciúma. Aqui na frente, o grupo criminoso ateu fogo num caminhão de pequeno corte e atirou várias vezes contra o prédio da PM. Seis funcionários da prefeitura que pintavam a rua foram feitos reféns, uma espécie de escudo humano. A ação durou quase duas horas. Os criminosos fugiram num comboio de carros de luxo. Uns 10 carros, cara, uns 10 carros pretos. Olha só, nego, olha só. Estão entrando aqui na rua, tá, caminhão de ar até o talo de dinheiro atrás, nego. Eles deixaram centenas de notas pra trás. Alguns moradores pegaram dinheiro no chão, o que é crime. Quatro pessoas foram presas com 810 mil reais. No tiroteio, o soldado Jefferson Luiz Esmeraldino foi baleado. Ele passou por três cirurgias e segue no hospital em estado grave. Os carros usados no assalto foram localizados em uma plantação no município vizinho de Nova Veneza. Até o momento, nenhum criminoso envolvido no assalto foi... Tchau.